Ai, 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 é quem já quer WC no beat Passa o bronze e rodou que o verão chegou Ai que beleza, ai que delícia Mostra a maquinha quando desce pelo amor Eita princesa, acende o dia, vai Já deu um rolinho, vai destravar Então vai, já em Brasão não quer parar Então vai, esse é o momento de brilhar Pusou pro flash, hashtag vai sentar Vai, vai, vai Joga, bebê Vai, vai, vai Joga, ponta Vai, vai Joga, onda Vai, vai Joga, Joga, baby Vai Joga, 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 baby Passa o bronze e rodou que o verão chegou Ai que beleza, ai que delícia Mostra a maquinha quando desce pelo amor Eita princesa, acende o dia Vai, já dá um rolo e vai destravar então Ai, já indo a zona até parar então Vai, esse é o momento de brilhar Pusou pro flash, hashtag vai sentar Joga, baby Vai, vai, vai Vai, vai, vai Joga, ponte Vai, vai, joga, 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 baby Vai, vai, joga, 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 baby Joga, baby Joga, baby Joga, baby